Você vai conhecer agora os 10 melhores exercícios para bíceps em casa e também vai saber como fazer um treino fácil e eficaz de bíceps. Você vai ter resultados incríveis usando apenas o peso do seu corpo ou pode também adicionar halteres, faixas elásticas ou até mesmo objetos comuns como uma mochila. Você não precisa usar aqueles equipamentos de academia para ficar com os braços maiores e bem definidos. E esses exercícios podem ser feitos por todos. Não importa se você é uma pessoa sedentária ou se já tem o hábito de malhar, os exercícios que vou mostrar a seguir podem se adaptar às suas preferências e nível físico. Mas antes não se esqueça! Inscreva-se em nosso canal para mais dicas valiosas sobre atividades físicas, alimentação saudável e bem-estar. Fique conosco e transforme seu corpo em saúde! Antes de te falar sobre os 10 melhores exercícios para os bíceps, vou te contar por que é importante ter bíceps fortes. Além de trazer resultados para a aparência, ao malhar os bíceps fica mais fácil para você puxar e levantar qualquer objeto. Isso pode ser importante em atividades diárias ou na prática de esportes. Além disso, fortalecer os bíceps ajuda a estabilizar as articulações do cotovelo e ombro, reduzindo o risco de lesões. Vamos agora ver quais são os 10 melhores exercícios para os bíceps em casa. E após assistir ao vídeo, verifique na descrição abaixo os melhores exercícios para outros músculos do corpo. Exercício 1. Rosca de bíceps com halteres. O exercício rosca de bíceps com halteres é excelente para os bíceps porque isola efetivamente esses músculos, proporcionando tensão direcionada, o que estimula o crescimento e o aumento da força muscular. Para executar o rosca de bíceps com halteres, comece de pé com um halter em cada mão, braços estendidos e palmas voltadas para frente. Mantenha os cotovelos próximos ao tronco. Flexione os cotovelos para levantar os halteres na direção dos ombros, mantendo a parte superior dos braços imóvel. Sinta a contração dos bíceps no topo do movimento. Abaixe lentamente os halteres de volta à posição inicial, controlando o movimento e mantendo a tensão nos bíceps. Mantenha o core contraído e evite balançar o corpo para maximizar a eficácia do exercício. Exercício 2. Rosca de bíceps inversa com halteres. O rosca inversa com halteres é ótimo exercício para os bíceps porque também engaja o braquio radial do antebraço, proporcionando um estímulo abrangente que fortalece e define esses músculos simultaneamente. Para realizar o exercício, inicie de pé, segurando um halter em cada mão com as palmas voltadas para baixo. Pronadas. Os braços devem estar estendidos ao longo do corpo. Mantenha os cotovelos próximos ao tronco durante todo o exercício. Flexione os cotovelos para levantar os halteres na direção dos ombros, mantendo a parte superior dos braços imóvel. A rotação dos pulsos enfatiza o trabalho nos músculos do antebraço juntamente com os bíceps. Abaixe os halteres de volta à posição inicial de forma controlada, mantendo a tensão nos músculos. É importante manter o core engajado e evitar o balanço do corpo para garantir que o foco esteja nos bíceps e antebraços. Exercício 3. Rosca de bíceps concentrada. A rosca de bíceps concentrada isola os bíceps, eliminando a assistência de outros músculos. Ao focar na contração máxima do bíceps, promove o desenvolvimento e definição muscular de forma eficaz. Para realizar o exercício, sente-se em um banco com as pernas afastadas. Segure um halter com uma das mãos, estendendo o braço entre as pernas. Mantenha o cotovelo próximo ao interior da coxa. Flexione o braço levando o halter em direção ao ombro, mantendo o cotovelo fixo. Faça uma pausa na contração máxima, sentindo o bíceps. Em seguida, desça o halter de volta à posição inicial, estendendo completamente o braço. Mantenha o controle do movimento e evite balançar o corpo. Exercício 4 – Rosca de bíceps – martelo com halteres O rosca de bíceps – martelo com halteres é um exercício excelente para os bíceps, pois trabalha a cabeça longa do bíceps e o braquio radial, proporcionando um desenvolvimento muscular equilibrado e fortalecendo o antebraço. Para realizar o exercício, comece de pé, segurando um halter em cada mão ao lado do corpo, com as palmas voltadas uma para a outra, em posição neutra. Mantenha os cotovelos próximos ao tronco e os pés afastados na largura dos ombros. Flexione os cotovelos para levantar os halteres na direção dos ombros, mantendo a posição neutra das mãos durante todo o movimento. Evite balançar o corpo ou usar impulso. O movimento deve ser controlado e focado nos bíceps e antebraços. Abaixe os halteres lentamente de volta à posição inicial, mantendo a tensão nos músculos. Exercício 5 – Puxada na barra fixa O puxada na barra fixa é um excelente exercício para os bíceps, porque requer a flexão dos cotovelos contra a resistência do peso corporal, promovendo o desenvolvimento muscular e definição dos bíceps. Para realizar o exercício, segure na barra fixa com as palmas voltadas para você e mãos afastadas na largura dos ombros. Pendure-se com os braços estendidos. Puxa o corpo em direção à barra, dobrando os cotovelos até que o queixo esteja acima da barra. Mantenha a posição por um momento, depois retorne lentamente à posição inicial, estendendo os braços completamente. Mantenha o corpo firme e evite balançar. Mantenha a respiração controlada durante o exercício, expirando enquanto puxa para cima e inspirando enquanto retorna à posição inicial. Você também pode usar uma faixa elástica para ajudar na realização do exercício. Conheça todas as variações e dicas deste exercício no vídeo que vamos deixar na descrição abaixo. Exercício 6 – Rosca de bíceps com faixa elástica A rosca de bíceps com faixa elástica é eficaz para os bíceps porque a resistência da banda tensiona o músculo durante todo o movimento de flexão, promovendo o desenvolvimento e a definição muscular. Para fazer o exercício, pise no centro de uma banda de resistência com os pés na largura dos ombros. Segure as alças com as palmas voltadas para cima, braços estendidos. Flexione os cotovelos para levantar os halteres na direção dos ombros, mantendo a parte superior dos braços imóvel. Contraia os bíceps no topo do movimento. Lentamente volte à posição inicial, mantendo a resistência da banda. Mantenha os cotovelos próximos ao corpo e evite balançar. Mantenha a respiração controlada, expirando ao levantar e inspirando ao abaixar. Exercício 7 – Rosca de bíceps com mochila A rosca de bíceps com mochila é eficaz para os bíceps porque utiliza o peso da mochila para criar resistência, promovendo o desenvolvimento e a definição muscular durante a flexão dos cotovelos. Para realizar o exercício, segure as alças de uma mochila com as mãos, mantendo os braços estendidos. Em pé, com os pés na largura dos ombros, flexione os cotovelos para levantar os halteres na direção dos ombros, mantendo a parte superior dos braços imóvel. Contraia os bíceps no topo do movimento e depois retorne lentamente à posição inicial, estendendo os braços completamente. Mantenha os cotovelos próximos ao corpo durante todo o movimento. Exercício 8 – Rosca de bíceps inversa com faixa elástica Este exercício é excelente para os bíceps, pois direciona a ênfase para a parte superior do músculo, proporcionando desenvolvimento e definição muscular de forma eficaz. Para realizar a rosca de bíceps inversa com faixa elástica, pise no centro de uma faixa elástica com os pés na largura dos ombros. Segure as extremidades da faixa elástica com as palmas voltadas para baixo e os braços estendidos. Flexione os cotovelos para levantar os halteres na direção dos ombros, mantendo os cotovelos fixos ao longo do movimento. Contraia os bíceps no topo do movimento e depois retorne lentamente à posição inicial, mantendo a resistência da banda. Mantenha os cotovelos próximos ao corpo e evite balançar. Exercício 9 – Rosca de bíceps na barra Este exercício é excelente para os bíceps, pois permite o uso de cargas maiores, estimulando intensamente esses músculos, o que contribui significativamente para seu crescimento e fortalecimento. Para fazer a rosca de bíceps na barra, fique em pé, com os pés alinhados com os ombros. Segure a barra com as mãos na largura dos ombros e palmas voltadas para cima. Mantenha os cotovelos próximos ao corpo. Flexione os cotovelos, levantando a barra ou o cabo na direção dos ombros, sem mover os ombros ou cotovelos. Contraia os bíceps no topo do movimento. Abaixe a barra ou o cabo lentamente até a posição inicial. Mantenha a postura ereta e o core ativado durante todo o exercício. Se a barra for muito fácil, adicione algumas anilhas nela. Se você não tem barras e anilhas, amarre uma faixa elástica em um cabo de vassoura e use a resistência do elástico. Exercício 10 – Rosca bíceps alternada com halteres Este exercício é eficaz para os bíceps, pois envolve uma amplitude de movimento maior, promovendo o desenvolvimento e a definição muscular de forma equilibrada. Para realizar o rosca bíceps alternada com halteres, segure um halter em cada mão com as palmas voltadas para cima. Comece com os braços ao lado do corpo. Flexione um braço, levando o halter em direção ao ombro oposto, cruzando o corpo. Mantenha o cotovelo próximo ao tronco. Abaixe o halter de volta à posição inicial e repita o movimento alternando os braços. Mantenha o core contraído e evite balançar o corpo. Veja agora uma série de treinamento completo para bíceps em casa. Para um treino de bíceps completo, comece com a rosca de bíceps com halteres ou com a faixa elástica, fazendo três séries de 10 a 12 repetições. Uma outra opção é o rosca de bíceps alternada com halteres. Em seguida, faça a rosca de bíceps inversa com halteres ou com a faixa elástica, para trabalhar a parte inferior do bíceps e os antebraços. Faça também três séries de 10 a 12 repetições. Continue com a rosca de bíceps martelo, que foca no braquial e no bráquio radial, realizando três séries de 10 repetições. Depois, faça a rosca de bíceps concentrada, sentado, isolando o músculo. Faça três séries de 8 a 10 repetições por braço. Integre o puxada na barra fixa para trabalhar os bíceps e a parte superior das costas. Faça três séries até a falha. Lembre-se de descansar 60 a 90 segundos entre as séries para recuperação. Escolha pesos que desafiem você, mas permitam manter o movimento correto e lembre-se de aquecer antes do treino. Este treino acima é uma proposta simples que trabalha os bíceps de diferentes formas. Se preferir, você pode adicionar outros exercícios para maior intensidade ou criar suas próprias variações. Lembre-se sempre que um profissional da área pode te ajudar a preparar séries personalizadas. E aí, gostou do vídeo? Deixe sua curtida então para trazermos mais vídeos interessantes para você. E comente abaixo se você tem curiosidade sobre os benefícios de algum outro exercício. Se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se no canal para ser avisado dos próximos vídeos. E não se esqueça de ver os vídeos relacionados a esse que vamos deixar abaixo, na descrição deste vídeo. Obrigado pela sua visita e até a próxima!